A paz do Senhor Jesus, eu sou Antônia Santana, estou aqui para mais um versículo da Palavra de Deus, a Palavra da Manhã, para mim e para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. A Palavra do Senhor, nesse dia de hoje, para mim e para você, fica em Salmo de número 125, e versículo 1º, que diz assim, Os que confiam no Senhor serão como um monte de cião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus, aleluia, né? Irmãos, na nossa vida, muitas das vezes, ou sempre, vem situações para nos abalar, mas nós sabemos que o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso alicerce, e quando o nosso Deus é o nosso alicerce, nada nos abala, né? Ainda que venham situações que nos deixam tristes, ainda que venham situações que querem nos fazer parar na nossa caminhada, mas quando nós temos o nosso Deus como um alicerce, né? Quando nós nos apegamos ao Senhor, buscamos ao Senhor, confiamos no Senhor, nada nos abala, né? Ele cuida de nós, Ele tem o controle da nossa situação, de tudo que está acontecendo, ainda que sejam situações difíceis da nossa vida, mas o Senhor está conosco a todo tempo, né? Ele é a nossa rocha eterna, Ele é nosso alicerce, e nada pode nos abalar em nome do Senhor Jesus. Então, eu não sei qual situação que você está vivendo nesse dia de hoje, eu não sei como está a sua vida nesse dia de hoje, né? Se você está passando por situações difíceis, que está te deixando aflita, mas creia tão somente no Senhor, que essa situação aí não vai te abalar, porque tão somente confie no Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, nada nos abala, né? Ele cuida de nós, né? Ele está conosco o tempo todo, em nome do Senhor Jesus, que fica pra mim e pra você essa palavra nesse dia de hoje. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe o nosso dia, uma ótima sexta-feira pra cada um de nós, e que Deus abençoe o final de semana de cada um, amém? A paz do Senhor Jesus.